Olá, estamos de volta e hoje vamos falar sobre como o local influencia diretamente no orçamento da sua festa. Saber escolher o espaço certo é fundamental para você economizar e ter a decoração dos seus sonhos. Então fica com a gente e roda a vinheta! Quando você e o seu noivo ou noiva forem escolher o local do seu casamento, é importante vocês terem alguns itens em mente. E agora a gente vai falar um por um. O primeiro deles é o estilo do casal. O do que vocês gostam, quais são as expectativas, o que vocês idealizaram para esse grande dia. Vocês querem casar talvez num espaço aberto, com natureza, ter uma cerimônia ao ar livre ou casar num estilo mais salão, que é praticamente uma caixinha em branco onde a decoração pode interferir bastante para ficar do jeitinho que vocês pensaram. Então realmente esse é o primeiro item e o mais importante. Sentem, conversem e definam o estilo de vocês. O segundo item é a quantidade de convidados. A gente já fez um vídeo aqui, se você não viu, clica no card aqui em cima falando sobre como a quantidade influencia no orçamento. Mas mais do que isso, é importante principalmente no local você pensar será que esse local está adequado para a quantidade de convidados? Será que você não está pegando um espaço que é muito grande e aí você vai ter um custo muito maior com decoração? Primeiro, porque você vai precisar de mais mobiliário, mais sofás, cadeiras, mais iluminação decorativa para tornar o espaço realmente mais acolhedor. Então é importante isso. Analise, vê se você não está pegando algum lugar que seja muito maior do que o seu número de convidados. O terceiro item é a pesquisa. A pesquisa é muito importante em todos os itens que envolvem o casamento. Mas no local é importante você talvez olhar sites de fotógrafos, blogs de casamento, olhe tudo que seja possível na internet, porque eles podem te indicar locais que você nem sabia que existia. E aí você acaba conseguindo um preço bem mais em conta. O quarto item que vocês têm que ter em mente é a data. A gente já falou um pouquinho sobre isso, que tem períodos que são mais procurados, meses que são menos populares. Então isso acaba influenciando muito no seu orçamento. E qual é a relação então que tem com o local? Períodos onde a demanda é menor, você consegue ir lá, negociar, ganhar um bom desconto por aquele espaço que você sempre quis casar. Então a flexibilidade é a palavra-chave para você economizar. Outro item que também pesa bastante no orçamento, e a gente até já falou um pouquinho sobre, é mobiliário. O espaço, ele te oferece mesa, cadeira. Se você não viu o último vídeo, clica também no card aqui em cima e confere. A gente fez uma conta simples, utilizando cadeiras, só para vocês terem uma ideia de como isso influencia bastante no custo geral da sua decoração. E um último item que você tem que ter em mente é a iluminação decorativa. Alguns espaços, eles já oferecem isso no pacote. Então você também consegue reduzir o custo. É importante a iluminação, ela que vai dar a cara, aquele sentido de aconchego no seu espaço. E aí, gostaram das dicas? Nos acompanhe então toda semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.